Oh, pense invencível Doce São Miguel Guardai-nos no combate Urai por nós Urai por nós Lutai por nós Doce São Miguel As mensagens da Virgem Cão de São Miguel Obevecer fazeiros Urai por nós Orai por nós Lutai por nós Doce São Grande São Miguel Obevecer fazeiros Orai por nós Orai por nós Orai por nós Lutai por nós Doce São Miguel Por vós Por vós anjo imbatível Orai por nós Orai por nós Lutai 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 por nós Orai por nós, orai por nós, lutai por nós Doce São Miguel, as mensagens da Virgem Grande São Miguel, obedecer fazei-nos Orai por nós, orai por nós, lutai por nós Doce São Miguel, por vós anjo imbatível Forte São Miguel, Jesus se tem prostrado Orai por nós, orai por nós, lutai por nós Doce São Miguel, de tudo mal livrai-nos Justo São Miguel, conduzimos ao céu Orai por nós, orai por nós Lutai por nós, doce São Miguel Lutai por nós, lutai por nós Aplausos Lutai por nós, lutai por nós